Isso aí galera, e quem tá aqui comigo hoje pra se jogar do avião é a Adalgisa, fala da Adalgisa, bora lá pra cima Olha vovó, olha aí vovó, olha aí vovó, olha aí, vovó gente Olha lá, dona Adalgisa, você tá repassando o nosso treinamento Tamo na porta da aeronave, onde que tem que tá a mão da senhora? Aqui, é, isso Isso, sentiu que começou a cair, é hora de dobrar as pernas Isso, perfeito dona Adalgisa Muito importante Pode subir dona Adalgisa E aí 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 Isso aí galera, bora saltar! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá saltando. É maravilhoso e eu pularia de mão para lá. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, porque senão não posso ir. Muita adrenalina pra mim. Tchau!